Olá, eu sou Cristiano Ronaldo. Olá, meu nome é Marcelo. Eu sou suporte. Você fala, Cris, pô, tenta fazer assim, sabe? Ele é um cara que escuta. Não, mas ele é um baita profissional. Ajuda muito os companheiros também. Fica muito feliz quando um companheiro faz um gol, quando um companheiro dá uma assistência pra ele. E, é claro, ele pra mim é o melhor jogador do mundo. Eu tava tentando abrir a garrafa, não consegui. Ele, o Fortão, conseguiu. Depois ele falou, como é que tu não consegue abrir uma garrafa, cara? É difícil, por uma só palavra ou duas, dizer aquilo que o Marcelo é. Acho que ele é, a nível de jogador, acho que é o expoente máximo de criatividade. Tem brilho, tem magia nos pés. Sem dúvida, o jogador mais alegre do plantel. Está sempre bem disponível. E isso, de uma certa forma, influencia toda a equipa. A mim também, porque sou o mais velho da equipa. E com os anos, vais vendo que há coisas que mudam. Mas no Marcelo, não mudou assim tanto, porque eu acho que ele continua a ser o mesmo palhaço, entre aspas, de diversão, de alegria. E isso influencia todos os outros. Vamos aportar algo dentro do campo que se demonstrará fora, não? Para a aficiência. Vamos ao turno de perguntas para Luka Modric. Mais para contar contas para a bis14. É difícil . Tchau.